O único país que encarou o tratamento da obesidade com seriedade durante a pandemia chama-se Reino Unido, Inglaterra. E ao que se deve a essa busca lá? A Inglaterra é muito simples, o britânico é pragmático, o britânico trabalha em cima de números, ele não tem paixão. O político lá é uma monarquia democrática. Você tem a monarquia, que é a entidade real, mas você tem um governo com o primeiro-ministro. Então, você tem, de certa forma, que prestar contas desse governo para a monarquia. Se aquele primeiro-ministro que, vamos supor, de uma forma genérica, ele é um grande gerente do país, ele não está tendo um bom desempenho, ele vai ser trocado. Tanto que, para ele assumir o posto, ele tem que ter o aval do rei. E tanto é que recém agora trocaram do rei. E o rei que é resultado, o rei que é resultado. Então, quando começaram os casos de pandemia, de Covid, começou aquele entupimento de UTI de hospital, qual foi o primeiro dado que saiu nos estudos? Cara, o público-alvo é idoso, imunodeprimido e obeso. Saiu de cada dez leitos de UTI ocupado, sete são por obesos com Covid. O que a Inglaterra falou? Caramba, então, se a gente não cuidar desses pacientes, nós não vamos ter leito para todo mundo. Fizeram um grande mutirão de cirurgia. Começaram a adiantar a fila, enquanto aqui no Brasil suspendeu tudo, com um monte de falácia, que o cara vai operar de obesidade, vai pegar Covid. Aquela luta, aquela confusão, um monte de mentiras se falaram. Eu fui um lobo solitário na briga do retorno das cirurgias, porque Rondônia foi um dos estados que mais atrasou, que mais travou, que mais morreu gente na fila de cirurgia aguardando cirurgias. Mas, enfim, né? Então, a Inglaterra foi um caminho contrário. Ela começou a desafogar a fila de obesos de cirurgia bariátrica e tratar clinicamente os pacientes obesos, e com isso ela ia tirando pessoas da linha de risco. E, com isso, cada vez menos essas pessoas internavam. Se elas internavam, eu tinha mais leito disponível? Se elas internavam menos, eu tinha menos despesa? Então, ele viu que 70% do recurso financeiro de saúde estava sendo para tratar obesos com Covid. Falei, então, vamos pegar uma parte desse recurso e vamos tratar o obeso, para ele não chegar a precisar do tratamento da UTI de Covid. Então, essas informações truncadas sobre o assunto dificultam muito as políticas públicas. Então, como a Inglaterra não tem muitos negócios... Ah, eu vou ser reeleito agora, daqui a um ano, daqui a dois anos, não é uma carreira, né? Primeiro-ministro vai de metrô. Primeiro-ministro vai de metrô. Eles estão políticos no momento ali, né? Exato. E a proposta é outra. Lá a pessoa não entra para a política para fazer carreira na política. A pessoa entra na política para somar, para retribuir, para... Olha, esse país me entregou muito. Eu quero agora entregar um pouco do meu conhecimento para esse país. Então, é uma pegada um pouco diferente. E eles são muito pragmáticos de trabalhar em cima de números. E eles fizeram isso e economizaram dinheiro, economizaram respiradores, economizaram leitos, salvaram muitas vidas. Enquanto uma boa parte do mundo, o Brasil, infelizmente, nadou completamente ao contrário. Com três meses de pandemia, o CFM fez uma nota, o Conselho Federal de Medicina, onde ele dizia claramente, Oncologia não para, obesidade não para tratamento. E essas normas, elas eram derrubadas, não foram seguidas, inclusive aqui em Rondônia, já com o aval do Conselho Regional de Medicina, por opiniões. Opinião do político A, do político B, do jornalista A, do jornalista B. Então, enfim, para que estudo científico se nós não vamos seguir o estudo? Exato. Tanto é, só para encerrar esse assunto, que também tinha muitos estudos sobre as vacinas, 90% de eficácia, 100%, 200%. Cadê esses estudos agora, Ricardo? Nós estamos com o mundo todo vacinado. Cadê esses estudos para mostrar isso? Eu te digo por que não tem. Que estudo? Ele quer sempre mostrar um resultado bom, mas nem sempre ele vai mostrar. Eu tive um professor, agora, na publicação do meu mestrado, falei, professor, mas se o nosso resultado não for bom, ainda assim é ciência, porque é uma forma de não se fazer. Exato. Então, um resultado ruim científico, ele é ciência, porque ele está mostrando que aquilo não deu certo. Mas as indústrias que patrocinavam esses estudos, as grandes big farmas do mundo, elas não querem patrocinar estudo agora que vai contradizer aquilo que eles diziam lá atrás. Quem é que vai gastar aí um milhão de dólares para mostrar que duas doses não deu certo, três não deu, quatro talvez não vai dar? Entendeu? Então, no fundo, no fundo, Ricardo, a gente viu que era um comércio, entendeu? Então, teve muita demanda. Doutor Tiago é contra a vacina? Não, pessoal, eu tenho a minha carteira completa de vacinação, mas eu sou contra as medidas assodadas. Medicina não se funciona no nosso alavanco. Medicina é igual a economia, é um transatlântico. Você não faz um retorno em dez minutos. Então, por exemplo, você tinha a vacina mais rápida que foi desenvolvida antes da Covid, que, se eu não me engano, foi a vacina de... Coronavac, não é? Não, antes das vacinas de Covid, a mais rápida tinha sido a influência H6N1, que durou, tipo, dois, três, quatro anos para ficar pronta. Para poder sair, exato, é. E, de repente, a gente tem o mundo todo falando que tem uma vacina em sete, oito meses, nove meses. Plug and play, não é? A palavra que se falava, não é? A vacina plug and play, não é? Eu lembro. Aí, quando eu falo isso, tem pessoas que viram para mim e falam, mas, doutor, por que o senhor se vacinou? Porque eu acreditei na ciência que era divulgada na mídia, em todos os portais, até um ponto. Quando eu comecei a ver que aquela ciência ia contra os princípios biológicos, fisiológicos, imunológicos, que eu aprendi, o livro de medicina da Inglaterra é o mesmo daqui, daqui é o mesmo do Japão, o corpo é o mesmo da África. Falei, espera aí, isso aqui tem coisa errada. Eles estão pegando atalhos, eles estão contando a parte boa, mas não estão contando a parte ruim. E aí eu comecei a mudar. Porque, quando eu ouvi a notícia, olha, você faz uma dose, é 86%, a segunda é 99%, eu falei, pô, quero minha família toda vacinada, eu quero meus pacientes, eu quero todo mundo. Mas, quando a gente começou a vivenciar que a história não era bem assim, não tem estudo para mostrar para nós que não foi assim. Eu, você, quem está nos assistindo, todos tiveram pessoas que teve vacina completa e teve casos graves, teve óbitos, transmitiram, pegaram. Então, não é ser contra, mas é a gente ter a luz da clareza. Tanto que o símbolo da ciência é um cândigo de vela, não é? Exato. Então, é a luz, é a luz do conhecimento, é a busca eterna pela verdade. Isso é o princípio da busca pelo conhecimento. E, a partir do momento que a gente usa a desculpa da busca pelo conhecimento, mas nós estamos vendendo uma mentira, você deixou de fazer ciência. Eu tenho para mim, Tiago, que eu acho que a grande verdade sobre a questão das vacinas só vai surgir a partir do momento em que o investimento que foi feito para criá-las forem pagos. Entendeu? Aí, sim, a gente vai começar a ter um panorama mais completo, porque, enquanto ainda está se pagando toda a pesquisa, tudo que for de negativo, isso é o Ricardo que está falando. Ricardo, vou dar um dado aqui para você, só para que as pessoas entendam que essa não é uma percepção minha. Apesar de ser médico, entender do assunto, estudei muita vacina, estudei muito Covid. Eu tinha por cinco anos uma coluna na CBN, ali eu era um médico, não era um cirurgião bariátrico. Por dois anos, essa coluna falou basicamente de Covid, então eu fui obrigado a aprofundar no tema. E eu digo para você hoje assim, muita coisa foi correta, foi benéfica, mas muita coisa saiu um pouquinho do tom, saiu um pouquinho do tom. E a gente entendia os vieses disso daí. Mas o que eu quero finalizar nesse assunto aqui? Dizendo o seguinte, gente, nós temos a obrigação e não podemos perder isso de questionar. Nós estamos vivendo um mundo que não se pode questionar. Exato. Então, questionar não é ser contra, questionar não é dizer que não presta, questionar é querer entender, é querer saber se aquilo ali está correto, se aquilo ali funciona. Então, de certa forma, eu acho que a gente, por um momento, a gente não pôde questionar. E isso aconteceu. Talvez pelo desespero do momento, algumas pessoas se valeram disso, mas enfim, a gente vai descobrir com o tempo o que é certo e o que é errado. Ah, não, só para concluir o meu raciocínio, que eu queria falar, a percepção. Vou dar um dado. Recentemente saiu uma notícia, perderam 40 milhões de vacinas no Brasil, venceu, venceu. Estava no estoque, não utilizou. Não teve saída, não teve saída. Vacinas de graça. Vacina quer você chegar lá e vacinar. Ricardo, por que que venceu essas vacinas? Por quê? Sabe o que o governo distribuiu? Não, ele distribuiu, se não pediu mais vacinas, era porque o postinho ainda tinha vacina. Porque a população, em geral, teve a mesma percepção que eu estou tendo. Pô, prometeram para a gente um milagre, que a vacina era a salvação de tudo, e nós estamos vendo, eu, você, com seu familiar, com seu parente, com seu... O que não foi bem assim? Então, não adianta, não adianta falar, é vacina bivalente, tetravalente. Nós, enquanto nós ainda tivermos liberdades, pelo menos sobre o nosso corpo, nós vamos ser autônomos em decidir o que se injeta, o que não se injeta na gente. Então, só para finalizar, sou super a favor das vacinas, tenho minhas vacinas do Covid, mas eu, hoje, estou muito criterioso nas novas vacinas de Covid, como elas foram feitas, que estudos elas foram feitas. Pela primeira vez na história do Lancet, que é uma das revistas científicas nível 1A de evidência, a maior evidência médica que é possível, pela primeira vez na história, o Lancet teve que fazer um artigo de retratação, pedindo desculpas por ter publicado artigos no calor da pandemia, que, passado-se algum tempo, se mostraram não verdadeiros. Lockdown e uso de máscara. Não é o doutor Tiago que está falando, não, tá, gente? Está no Lancet. Está no Lancet. Eu ouvi isso daí também. O Lancet se retratou, não era o lockdown, não surtiu o efeito que a gente esperava e as máscaras também não eram o meio de prevenção que a gente julga ser o mais importante. O álcool em gel, sim. O isolamento dos contaminados, ok. Agora, ter parado o mundo como parou, o tempo vai dizer se isso foi o caminho correto. É, ter que ter esperado um ano e um pouquinho para receber uma agulhada, para você poder sair na rua. Poxa, assim, esse é um assunto que dá 10 podcasts. Vamos voltar para a nossa área. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.